A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso pegar o que é? Sim. 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 A gente vai ter um lugar que não está colocado em um lugar que não está colocado em um lugar de uma forma de um lugar de um lugar? Sim, sim. E aí o que você está colocando na rua com o lugar de um lugar? Pantica! Patança? Como você vai levar, você tem um lugar de um lugar que você tem um lugar onde você já colocou um lugar de um lugar, você tem que ser um lugar? Da, 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 ok, da, vamos, ok, ok.